Seja f de x igual à raiz quadrada de 4x menos 3 e seja c o número real que satisfaz o teorema de Lagrange para a função f num intervalo fechado de extremos 1 e 3. Determina o valor de c. Ok, para começar vamos relembrar o que é isto de c ser o número real que satisfaz o teorema de Lagrange para a função f neste intervalo. Isto quer dizer que neste intervalo existe um ponto de abscissa c para o qual a tangente ao gráfico nesse ponto vai ter um declive que é igual ao declive da secante ao gráfico que passa pelos pontos de abscissas 1 e 3. Ou seja, estamos a dizer que f'c, a derivada de f em c, o que nos dá o declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa c é igual ao declive da reta secante ao gráfico de f que passa pelos pontos de abscissas 1 e 3. Ou seja, terá de ser igual a f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1. Esta expressão vai dar-nos o declive da reta que passa pelos pontos 1f de 1 e 3f de 3. E se quisermos pensar no que isto significa em termos gráficos, podemos fazer aqui uma representação. Vamos fazer aqui um eixo das abscissas, um eixo dos valores de x e vamos marcar os valores em que estamos interessados. Descrimos o 1, o 2 e o 3 e vamos supor que o ponto 1f de 1 fica aqui. Temos o ponto 1f de 1. Aliás, até podemos ver quanto é f de 1. Ora, f de 1 será a raiz quadrada de 4 vezes 1, 4 menos 3, 1. Portanto, será 1. Vamos ter o ponto 1, 1. E depois, quando x é 3, vamos ter a raiz quadrada de 4 vezes 3, 12, menos 3, 9. A raiz quadrada de 9, vamos ter o ponto 3, 3. Ora, será por aqui, mais ou menos. Teremos então o ponto de coordenadas 3, 3. E neste intervalo, o gráfico da função terá um aspecto deste tipo. Será mais ou menos assim. E agora, se pensarmos no declive da reta secante ao gráfico, que passa por estes dois pontos, vamos ter esta reta secante ao gráfico. E aquilo que o Teorema de Lagrange nos diz, é que entre estes pontos de abscissas 1 e 3, vamos encontrar um outro ponto para o qual o declive da reta tangente ao gráfico vai ter o mesmo declive que esta reta. Olhando assim para o gráfico, diria que fica por aqui. Vamos ter então aqui uma reta tangente ao gráfico, num ponto cuja abscissa aparenta estar entre 1 e 2, mas já vamos calcular isso, e que corresponderá então ao nosso C. Então vamos, a partir disto, descobrir então qual será a C. E antes de mais, vamos determinar a expressão da função derivada de F. Vamos começar por reescrever a função F, a função F de X, e em vez de usarmos a raiz quadrada, vamos escrever 4X menos 3 elevado a 1 meio. É o mesmo, mas torna mais clara a aplicação da regra de derivação. Então F' de X vai ser dado por 1 meio, 1 meio, vezes 4X menos 3 elevado a 1 meio, menos 1. Ou seja, 1 meio menos 1 fica menos 1 meio. E isto multiplica ainda pela derivada da expressão que temos aqui como base. Ou seja, vamos multiplicar pela derivada de 4X menos 3. E com quanto é que vamos ficar? Simplificando, vamos ter 1 meio, vezes esta expressão elevada a menos 1 meio, e se quisermos passar a ter um expoente positivo, podemos escrever que isto multiplica por 1 sobre 4X menos 3 elevado a 1 meio. E a derivada de 4X menos 3 será quanto? Será dada pela derivada de 4X mais a derivada de menos 3. A derivada de 4X é 4 e a derivada de menos 3 é 0. Portanto, vamos apenas multiplicar por 4. Assim sendo, a nossa expressão, a nossa expressão da derivada da função F vai ficar quanto? Aqui este 4 vai anular este 2, vamos ficar com 2 no numerador, e no denominador o que aqui temos é a raiz quadrada de 4X menos 3. E agora já podemos substituir nesta expressão o X pelo C, para termos a derivada de F em C. Vamos então ficar com 2 sobre a raiz quadrada de 4C menos 3, que terá de ser igual a quanto? Agora, F de 3, já vimos há pouco que era igual a 3. Vamos ter F' de C igual a 3 menos o F de 1, o F de 1 vimos que era 1, 3 menos 1, sobre este 3 menos 1, sobre 3 menos 1. E 3 menos 1 sobre 3 menos 1 é igual a 1. Então, queremos encontrar um C, para o qual esta expressão seja igual a 1. Então, o que procuramos é um ponto de abscissa C entre 1 e 3, para o qual a tangente ao gráfico da função nesse ponto tenha declive igual a 1. Então, vamos resolver esta equação para encontrar esse C. Para isso, podemos multiplicar ambos os membros da equação pela raiz quadrada de 4C menos 3 e ficamos com 2 igual a raiz quadrada de 4C menos 3. E agora, para eliminarmos a raiz quadrada, podemos elevar ambos os membros da equação ao quadrado. Agora, não temos uma equivalência, temos uma implicação e vamos ficar com 2 ao quadrado igual a raiz quadrada de 4C menos 3, também ao quadrado. E daqui retiramos que 4 é igual a 4C menos 3, e adicionando 3 a ambos os membros da equação, ficamos com 7 igual a 4C. E, por último, dividindo ambos os membros por 4, ficamos com 7 quartos igual a C, o que é o mesmo que dizer que C é igual a 7 quartos, ou, se preferirem, também é igual a 1 e 3 quartos, ou ainda a 1,75. Várias formas de representar o mesmo número. E, portanto, este nosso C é igual a 7 quartos, é igual a 1,75. Talvez desenhado com mais rigor, deveria ter ficado um pouquinho mais à direita, mas reparem que isto foi apenas um esboço que fizemos. Mas, seja como for, creio que será suficiente para perceberem o que estamos aqui a dizer. Estamos a dizer que o direma de Lagrange nos dá um valor C, uma abscissa de um ponto, para o qual a tangente ao gráfico nesse ponto tem um declive que é igual ao declive da secante ao gráfico que passa pelos pontos de abscissas 1 e 3. Pero, quem vira mais prazer 1 e 3 quartos, é igual a ang Hehe gerenciam el timing, mas leva você novamente a discussão Isso é importante,